Depois fui com o Point Blank, tô ligado. Ó, faz uns três dias que eu não jogo, então... Joga calça aos espiões? Tem dois off. Salve Vilks, acho que é Vilks, né, Sonic? Cadê todo mundo, cara? Espera aqui. Os dois primeiros tiros do dia a gente acertou, pelo menos, hein? Tem dois caixas. Tem dois caixas. A bomba foi plantada. Felipe Alfa venceu. Cuidado. Negativo. Acho que o batalhão é foda. Salve, Nenco. Fogo de cobertura. Granada! E aí, Rick, salve, Mano. Calma aí, todo mundo. Espera aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. A equipe Alfa venceu. É, o que fazer quando alguém te denuncia como hacker e você não é? Apareceu que o meu ID teve tentativa de hack Não, isso aí é normal, pô Não é porque alguém te denunciou Isso aí é bug do jogo Às vezes você vai entrar no oficial Aparece tentativa de hack detectado Daí é só você trocar de servidor que já entra Isso aí não é denúncia não, pô Pode ficar de boa que não é nada não É normal Não tem o que fazer Cadê o Nel? Só o Beck hoje? Por enquanto só eu, mano Sei lá onde tá os caras, mano A gente tava jogando Warzone Eu tava fazendo live de Warzone agora O pessoal tava jogando Mas combate armas o pessoal não quer jogar mais não Daqui a pouco deve aparecer alguém, eu acho Inimigo atingido Obrigado Início da rodada A partida vai ser difícil, será? Fogo de cobertura Ai, Nade Eu escutei a Nade e achei que a gente já tinha morrido, mano Só os TPG esse cara tinha morrido, mano Meio? Como assim meio? Se eu tô aqui Tem meio não, mano Bomba na área Apareceu de mim É o parça Vou jogar de novo então Desluguei o bolado Não, isso aí não é normal, pô Deu a tentativa de hack, troca o servidor e entra de novo Não tem problema não Acontece direto isso aí, pô Live de CA vai até que horas? Até umas 11, eu acho Nossa, boa O cara morreu aqui Como esse cara morreu aqui? Ah, torre Para na torre Pedra? Como assim pedra? Tem um cara com ele ali, vou tentar ajudar Ah, não deu tempo Inimigo atingido Neo, oi Vou logar E te dar um salve, beleza Eu vou ficar na torre, mano Tô achando que esse cara tá off, velho Tá 0-4 Aqui, ó Podeu jogar esse mapa no bravo Ou eu caio com um time ruim Ah Tô mais perseguido pelo lag nas noites mais curtas Salve, X-Volk Ou os caras só querem saber de plantar Eu já perdi Eu já perdi de alpha nesse mapa aqui Porque os caras só queriam se plantar mesmo E no fim deu ruim, tá ligado? Boa Boa Deixa comigo Início da rodada Salve, Camila E aí? Já entendido Desculpe Chegou do curso agora? Já acredita Vai, cara, vai que eu tô de falta Pode ir, vai, vai, vai Caramba, o cara telou subsolo, mano Caramba, o cara telou subsolo, mano Fé, cara, vai, 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 vai Fé Obrigado.